Cada 10 piauienses, 3 a 4 aí, vivem da agricultura familiar. Então, a ideia do governo, do governador, é ser esse indutor e criar as condições para que essas pessoas que vivem da agricultura familiar vivam com o próprio suor, né? Vivam do próprio suor. É algo que precisa ser muito bem debatido, porque, no fim das contas, tudo é saber qual é a prioridade, para onde é que eu vou direcionar o orçamento público quando eu for falar de agricultura familiar. Eu vou comprar trator? Eu vou investir no aspecto técnico? Eu vou comprar insumos? Eu vou garantir a compra da agricultura familiar? Então, a ideia do governador é realmente focar para que essas pessoas tenham essas condições de desenvolverem a agricultura familiar com propriedade, com técnica, produzindo bem, e também ajudá-los na parte comercial. É outra ciência. Então, você, de um lado, ajuda os agricultores a produzirem e produzirem bem, e, de outro, ajuda eles a ter esse escoamento de forma profissional, um lado comercial. Você vê que ele fez aquele lançamento da gôndola, da quitanda da agricultura familiar. A gente tem poucos produtos da agricultura familiar... Nos supermercados locais, né? E aptas a serem comercializados com o selo, com a embalagem. Ou seja, essa parte precisa ser trabalhada. Então, nós vamos... Profissionalizar o negócio. Profissionalizar o negócio. Daqui a pouco tem vários produtos.